Música Estamos chegando perto de uma grande data, a Festa de Shavuot. A Festa de Shavuot foi marcada pela Torá no dia 6 de Sivan. Mas o interessante é que a Torá não fala esta data. Ela diz para a gente contar o homer, contar 49 dias e o quinquagésimo é Shavuot. Há uma questão grande sobre isso. Se a gente for olhar na história, a Guimarãe Masech Echabar discute se a Torá foi dada no dia 6 ou no dia 7 de Sivan. Am Israel saiu de Mitzrayim numa quinta-feira, dia 15 de Nisan. E todo mundo concorda, as duas opiniões concordam que a Torá foi dada em Shabbat. Então, se você contar 49 dias, o quinquagésimo vai ser uma sexta-feira. Só que a opinião que diz que foi dada em Shabbat, porque Moshe empurrou mais um dia. Ok. Agora, se em Shabbat é o 51 que foi dada a Torá, porque nós comemoramos no 51, não comemoramos, certo? Devíamos comemorar no dia 51, segundo essa opinião. Agora, e ainda acrescentamos na Tfilah, Yomatan Toratim. É o dia da entrega da Torá. A entrega da Torá foi um dia depois. Tem muitas respostas sobre isso. Vamos nos focar sobre a resposta que o Maharsha, Rabi Shemuel Eliezer Idlis, deu sobre isso. Tem que olhar minucioso sobre essa Sugiyana Agmarah, conforme Hachamim entende que foi dia 6, ou Rabi Yossi que fala que foi dia 7, e todo mundo concorda que foi em Shabbat. E, na verdade, por que foi fixada 50 se é 51? A Kavanah é, no dia 51, a Am Israel merecia já a Hachamim da Torá, só que não nos 50, pois nos 50 tinham que completar o ciclo. Ou seja, 49 dias são dias de pureza, igual que existe em Shemitah, Shabbat, igual que a pessoa que está impura, ou uma mulher que está impura, precisa contar sete dias inteiros limpos para poder se purificar. Então, também, a Am Israel, numa dimensão maior, precisavam de 49 dias para se purificar. O porquê avô te diz, Se o temor ao pecado, o temor a Hashem, é antes da sabedoria, esta sabedoria vai perdurar. Ou seja, não adianta estudar a Torá sem ter antes ir a Shabbat. Os 50, para eles, precisava, para fechar esta Tahrá, para poder adquirir nesses 50, o ir-at-het, o temor ao pecado, o temor ao Boreal-lam, para que depois disso possam receber a Torá. Então, teve que acrescentar mais um dia, para poder completar os preparativos de Am Israel. O povo de Israel e Mitzrayim adquiriu 49 portões de impureza, quase chegando ao final. E quando saíram de Mitzrayim, tinham que se desvincular desta impureza. E precisavam, depois que fizeram o Brit Milá, depois que fizeram o Corban Pesach, e saíram da impureza, precisavam contar dias limpos. Precisavam contar 49 dias de Tahrá, de pureza, para adquirirem a amigdá, a característica de temor ao Boreal-lam, ao temor ao pecado, para que no 51º dia, estarem aptos a receber a Torá do Shá, e assim ela possa perdurar. Pois a Torá, sem ir-at-het, não perdura. Agora, a gente pode entender uma outra Gemara, em Masekhet Pesachim, em que diz o seguinte, Rav Yosef, no dia de Shavuot, ele dizia, façam para mim uma saudade, a iglatilta, como pegar um bezerro, três bezerros, quer dizer, fazer uma saudade bem grande e gostosa. Por quê? Se não fosse esse dia de Shavuot, quantos Yosef teria na rua? Quer dizer, se não fosse a Torá que foi dada em Chagá Shavuot, não seria eu, Rav Yosef, que eu sou hoje o sábio. A pergunta que fica, a própria Gemara, em outro lugar, diz que Rav Yosef era extremamente humilde. Então, como é que você pode entender o fato de agora dizer, eu sou hoje importante por causa desse dia? A resposta é exatamente isso, por causa disso. Por causa da humildade de Rav Yosef, a gente vê a grandeza desse dia. Por quê? Porque na Brita, Rav Yosef diz que humildade leva a pessoa ao temor ao pecado. Ou seja, a humildade do Rav Yosef é que levou ele a temer o pecado, e ao temer o pecado, possa receber a Torá e se agradecer a Torá. Se não fosse o Rav Yosef, que é o quinquagésimo dia, não poderíamos ter o quinquagésimo primeiro em que foi dado a Torá. Então, uma condição primordial, uma condição necessária para poder adquirir a Torá, é ter ir at-het, o temor ao pecado. A pessoa se completar, se purificar, quando a pessoa chega nesse nível de se purificar, e temer o Bodeolam, temer de fazer a Averot, ele pode estar recebendo a Torá. Então, a Torá destaca para a gente que dia os cinquenta, porque esse cinquenta é que leva aos cinquenta e um. Se não tivesse os cinquenta, não teríamos os cinquenta e um. Por isso que o Rav Yosef diz, a minha alegria é imensa para mostrar a importância da pessoa adquirir, ir at-het, antes de Shavuot, antes de matar a Torá. Então, a cada ano, nós sabemos que o ciclo volta. A Ramim compara isso uma pessoa que está viajando de trem e tem várias estações, ele passa por elas. Tem uma estação que se chama Rosh Hashanah, outra se chama Kippur, outra se chama Sukkot, outra Pesach. E a pessoa vai passando a cada ano por essas estações. E a cada ano que ele passa, as mesmas influências que tiveram na época, lá atrás, quando foi da da Torá, voltam nesse dia. Então, a pessoa pode chegar nesse dia e se elevar tanto quanto a Amisrael teve no ano de Kabbalat a Torá. Então, nos preparemos nesses dias, ainda que falta até Shavuot, para que possamos nos elevar, nos purificar, adquirir, adquirir o temor ao pecado, para que, Beazat Hashem, chegamos a Shavuot e seremos merecedores de receber a Torá novamente. Hak Sameach.